Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Sem dúvidas, a segunda metade dos anos 90 foi uma das piores fases da história do Fluminense. Apesar de ser um dos maiores clubes do Brasil, o tricolor na época enfrentou uma devastadora crise dentro e fora de campo e a grande consequência disso foi uma dura queda para a Série C do Campeonato Brasileiro. Atendendo então a vários pedidos feitos por inscritos, o Gol de Canela traz hoje um vídeo especial que conta de maneira bem resumida essa trajetória difícil do Fluminense. Confere só! Para entender como o Fluminense foi parar na Série C, precisamos primeiro voltar para o ano de 1996, quando o clube passou a enfrentar uma das piores crises financeiras e administrativas de sua história. Sob o comando de Gil Carneiro de Mendonça, eleito presidente em fevereiro de 1996, o tricolor carioca, que na época já somava uma dívida milionária com credores, passou a investir cada vez menos no futebol. Sendo assim, sem verba para contratar e até para pagar os salários dos funcionários, o Fluminense disputou aquela temporada totalmente fragilizado. Mesmo contando no elenco com nomes de peso, como Renato Gaúcho e Ricardo Rocha, no carioca a equipe ficou apenas na quarta posição geral. E na Copa do Brasil, uma dura eliminação para o Criciúma nas oitavas de final colocou um sinal de alerta na situação do clube. Já na Série A do Brasileirão, o que alguns temiam aconteceu. O Fluminense fez uma campanha bem ruim, com direito a Renato Gaúcho assumindo interinamente duas vezes o cargo de treinador, e após apenas 22 pontos em 23 rodadas, o clube terminou na penúltima posição da tabela e foi rebaixado para a segunda divisão. Pela primeira vez na história, um dos grandes clubes do Rio de Janeiro estava fora da elite nacional. Nessa altura, após uma verdadeira guerra política, o presidente Gil Carneiro de Mendonça já havia pedido a sua renúncia do cargo, e para o lugar assumiu Álvaro Barcelos, nome indicado pelo Conselho de Liberação. Sem dinheiro nos cofres e com mais de 200 ações trabalhistas na justiça, o Fluminense começou o ano de 1997 ainda vivendo um pesadelo. Mesmo fazendo das tripas coração para reconstruir o seu elenco, os resultados dentro de campo continuavam a não acontecer, e o primeiro semestre daquela temporada foi marcado por eliminações em todas as competições que disputou. E para completar, se não bastasse esses maus resultados dentro de campo, alguns dos jogadores contratados no início da temporada começaram a deixar o Flu justamente por causa de atrasos salariais. Tudo indicava que o Fluminense havia chego naquele momento ao seu fundo do poço. Porém, para a alegria da torcida e da diretoria, às vésperas do início da Série B de 97, eis que surge uma luz no fim do túnel. Em junho de 1997, o Jornal Nacional divulgou uma reportagem com possíveis denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Na ocasião, foi apontado como suposto pivô do esquema Ivens Mendes, presidente da Comissão Nacional de Arbitragem de Futebol, órgão diretamente ligado à CBF. O caso nunca foi devidamente esclarecido e também não chegou a ter uma conclusão final. Mas, devido ao tamanho do escândalo, a CBF decidiu cancelar a queda do Fluminense e do Bragantino, outro rebaixado em 96, colocando ambas equipes na Série A do Brasileirão de 97, que agora contaria com 26 clubes. Sendo assim, caiu no colo do tricolor carioca uma chance de ouro para sair da crise. O cancelamento da queda para a Série B significou para o Fluminense um pequeno fôlego em suas finanças, já que isso trouxe alguns patrocinadores. Entre eles, o mais importante foi a Oceânica, uma empresa de seguros. Além disso, o clube também conseguiu antecipar diversas receitas de TV. Com todo esse visível fôlego financeiro, o departamento de futebol do tricolor acertou algumas pendências e aproveitou a oportunidade para trazer algumas reposições para o elenco. Entre o pacote de contratações, destaque para a vinda de Paulinho McLaren, que na época era um dos atacantes mais renomados do futebol brasileiro. Porém, por mais incrível que pareça, toda essa reviravolta dentro e fora de campo não foi suficiente para que o clube entrasse nos eixos. Com o passar dos meses, novos atrasos salariais, saídas de jogadores, trocas constantes de treinadores e brigas entre membros da diretoria conduziram o Fluminense para uma nova crise. E o resultado disso tudo foi mais uma péssima campanha na Série A do Brasileirão. Naquela edição de 97, o tricolor só conseguiu somar 22 pontos em 25 jogos, terminando assim na penúltima posição. Como caíam quatro equipes na época, o Fluminense, enfim, teria que disputar a Série B nacional na temporada de 1998. Mais uma vez, uma queda para a Série B trouxe sérios problemas para o Fluminense. Com a saída de boa parte dos patrocinadores, o clube teve que recomeçar do zero e acabou apostando em um elenco jovem, com apenas alguns jogadores mais experientes. Entre eles, destaque para o goleiro Ronaldo Giovanelli, contratado junto ao Corinthians. Mas, assim como aconteceu no ano anterior, o processo de reformulação comprometeu a participação do Flu em praticamente todas as competições da temporada de 98. Na Copa do Brasil, caiu para o Paraná ainda na primeira fase. No torneio Rio-São Paulo, não passou das semifinais. E no Campeonato Estadual, que foi marcado por protestos contra o poder de Eurico Miranda na Federação Carioca, o time fez uma campanha bem irregular. Tudo isso acabou rendendo a cabeça do presidente Álvaro Barcelos, que, pressionado por outros membros da diretoria, acabou pedindo a renúncia do cargo. Para o seu lugar, o Conselho Deliberativo do clube elegeu às pressas o ex-presidente Manuel Schwartz, que, por problemas de saúde, não pôde assumir a função. Quem ficou no posto, então, foi o vice Davi Fischel. Era mais uma troca de presidente em menos de dois anos. Já na Série B, a campanha do Fluminense foi algo à parte. Como a competição na época era dividida por grupos na primeira fase, o clube carioca teve pela frente ABC, CRB, Joinville, Juventus da Moca e Paysandu. E mesmo sendo um dos favoritos para passar de fase, a equipe teve uma participação, no mínimo, pífia. Nem a contratação do ídolo branco no decorrer da temporada resolveu o problema do clube carioca. Nos dez jogos disputados, o tricolor carioca somou apenas 11 pontos, sendo duas vitórias, cinco empates e três derrotas, o que rendeu a quinta colocação no grupo, no caso, a vice-lanterna, e a sexta pior campanha na classificação geral. E como as seis piores equipes da primeira fase eram automaticamente rebaixadas para a Série C de 99, o Fluminense, incrivelmente, foi parar na terceira divisão nacional. Sem dúvidas, foi um dos capítulos mais dolorosos na gigantesca história do clube. Após ameaçar publicamente que não iria disputar a Série C, o Fluminense participou da competição e conseguiu ser campeão. Já no ano seguinte, com a criação da bagunçada Copa João Avelange, o time garantiu seu retorno direto para a elite do futebol brasileiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais! Tchau! 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 Tchau!